em Brasília, 19 horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 3 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Está chegando a hora. Confirmada a data do Enem para o próximo final de semana. Justiça nega pedido de suspensão. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Vem aí mobilização para acabar com o mosquito Aedes aegypti que causa a zika. Carolina Becker. E a voz do Brasil vai mostrar como empresas de todo o país estão garantindo oportunidade de emprego a jovens aprendizes. Natália Mello. Nos primeiros seis meses deste ano, foram contratados, no total, 205 mil aprendizes no país. Hoje na apresentação, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. A gente abre a voz do Brasil de hoje esclarecendo a você, ouvinte, todas as dúvidas com relação à realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tem os detalhes é o jornalista Roberto Camargo, que está aqui no estúdio e vai conversar com a gente. Boa noite, Roberto. Primeiro explica para quem está nos ouvindo, há uma ação na Justiça que pode suspender a prova. Como é que está essa situação? Boa noite. Boa noite, Gláucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. Olha só, a Justiça acabou de negar o pedido do Ministério Público Federal, no Ceará, que entrou com a ação solicitando a suspensão geral, ou seja, adiamento para todos os alunos da aplicação do exame que está marcado para o próximo final de semana. Logo que soube da ação, o Ministério da Educação acionou a Advocacia-Geral da União para apresentar à Justiça todos os argumentos sobre o adiamento das provas do Enem para alunos que fariam o exame em escolas ocupadas. Mais de 300 locais de provas estão ocupados em todo o país, o que provocou o adiamento do exame para 190 mil estudantes. Nós, inclusive, explicamos isso aqui na Voz do Brasil na última terça-feira. O ministro da Educação, Mendonça Filho, reforçou hoje a garantia de igualdade de condições a todos os inscritos e também destacou as medidas que garantem segurança e sigilo para o exame. O cuidado com relação à segurança tem sido dirigido principalmente pela Polícia Federal, com a participação também direta das Forças Armadas e das Polícias Militares dos Estados da Federação. E agora a gente tem uma inovação, a possibilidade de utilização da digital de cada cidadão que vai submeter à prova do Enem para que você possa checar na hora da prova se aquele cidadão é o mesmo que se inscreveu para a realização da prova. Então, tranquilidade e podem ter a certeza de que o MEC e o nosso governo estão cuidando de todas as providências para que o jovem possa ter o melhor desempenho na prova do Enem 2016 e na hora da prova você possa sair da melhor maneira possível. Roberto, o governo poderia ter prejuízo se a decisão fosse diferente, não é isso? Sim. A Advocacia-Geral da União alertou à Justiça que as alterações no cronograma do Enem poderiam causar um prejuízo de R$ 777 milhões aos cofres públicos. A quantia é referente ao custo unitário de aplicação da prova, multiplicado pelos mais de 8 milhões de candidatos inscritos. A AGU, inclusive, Ayrton, lembrou que essa mesma situação, o adiamento, ocorreu no ano passado em dois municípios de Santa Catarina por causa das enchentes. E nenhum estudante foi prejudicado, assim como os jovens privados de liberdade que fazem o Enem em outra data. Roberto, e o INEP esclareceu como ficam os alunos de escolas que acabaram de ser desocupadas? Olha, o INEP informou hoje que não procede a notícia divulgada de que as escolas do Estado do Espírito Santo que forem desocupadas até amanhã ainda vão receber as provas neste final de semana. O órgão que organiza a prova explicou que o prazo para desocupação terminou na segunda-feira. Isso significa que qualquer desocupação após esse prazo não permite a realização da prova agora, dias 5 e 6 de novembro. Portanto, para os alunos que iriam fazer as provas nessas escolas, mesmo que elas tenham sido desocupadas a partir de 1º de novembro, a data do exame permanece adiada para os dias 3 e 4 de dezembro. Ayrton. Obrigado, Roberto, pelos esclarecimentos ao vivo. Qualquer novidade, a gente volta a falar. Você na Voz do Brasil. E hoje nós recebemos perguntas de vários ouvintes com relação a essa questão do Enem. O estudante José Carlos Gamaquirino, lá de João Pessoa, na Paraíba, é um deles. José Carlos, assim como milhares de estudantes que estão se preparando para o Enem, estava preocupado com essa ação na justiça que podia suspender a prova. Está aí a resposta. O Ministério da Educação está aguardando uma resposta da justiça. E olha, também recebemos outras perguntas sobre o mesmo assunto. Vamos ouvir a mineira Natália. Boa noite. Meu nome é Natália, de BH, Minas Gerais. A minha dúvida é o seguinte. Eu gostaria de saber como que eu faço para me informar se a escola que foi escolhida para o meu local de prova foi cancelada. Olha, está aí a resposta. Foi negado o pedido da justiça. Então, Natália, na última terça-feira, a gente já tinha falado sobre essa lista também. Mas não tem problema. A gente repete para você. É que o órgão responsável pela aplicação da prova soltou uma lista das escolas ocupadas e que vão ter as provas adiadas. Essa lista, Natália, você encontra na internet, no endereço portal.inep.gov.br. Eu vou repetir, portal.inep.gov.br. E você também tem dúvida? Quer saber mais sobre as ações do governo federal aí, mais pertinho de você? Nós abrimos espaço para que você possa contar a sua história. Aí, a resposta é com a gente. Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail, voz.com.br ou no WhatsApp, 619-9862-7345. Repetindo, 619-9862-7345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. E a Voz do Brasil conversou com alunos de escolas públicas que tiveram boas notas no Enem do ano passado. Eles contam como professores e estudantes estão mobilizados para fazer a prova neste final de semana. Conversamos com alunos e professores de três escolas públicas que alcançaram as maiores médias nas provas do Enem 2015. A estudante Luísa Almeida está terminando o ensino médio no Colégio Aplicação da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, primeiro colocado dessa lista. Ela explica como é a rotina para encarar o ensino puxado da escola. Aulas de manhã, estudo à tarde e preparatório à noite. Luísa conta sua estratégia de estudo para conseguir uma vaga em medicina pelo Enem. No início, eu fui pegando mais teorias. Eu fazia muito resumo, focava em muita coisa específica. E o Enem não é específico. Então, acabou que eu me arrependi um pouquinho no meio do ano e mudei meu foco para exercício. No Colégio Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, as atividades de produção de textos abrangem todas as áreas de conhecimento. Esse formato interdisciplinar de ensino favorece os bons resultados, de acordo com a diretora da escola, Lavínia de Melo Ximenez. Os nossos alunos sempre se saiam muito bem, exatamente pela forma como a gente costuma trabalhar os conteúdos, de uma forma crítica, contextualizada. Já no Rio Grande do Sul, os estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria recebem uma formação cada vez mais rica em componentes extracurriculares, como explica a coordenadora de ensino médio, Terezinha Dalmolin. A gente proporciona, além das aulas, viagens em museus, palestras. Então, eles têm uma coisa bem diversificada. Independente da estratégia, o que essas três escolas têm em comum é o empenho em oferecer um ensino de qualidade para quem quer uma vaga no ensino superior. Reportagem Natália Koslik. E o número de inscritos que consultaram o cartão de confirmação do Enem já chega a quase 80%. Isso significa que mais de 6 milhões e 800 mil candidatos já sabem onde vão fazer as provas previstas para sábado e domingo. E atenção! Quem ainda não consultou o cartão de confirmação ainda tem tempo de conferir os dados na página do Enem. O candidato não precisa levar o cartão, mas deve consultar, pois ele contém informações importantes, como o número de inscrição, data, horário e local do exame. O Inep tem enviado mensagens eletrônicas a quem ainda não buscou o acesso ao cartão. E uma nova grande mobilização contra o mosquito Aedes aegypti será feita em todo o país no dia 25 de novembro. E a intenção do governo é que a partir desta data, todas as sextas-feiras, sejam dedicadas à eliminação dos focos do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A repórter Carolina Becker traz os detalhes dessa mobilização ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Carolina. Boa noite, Glaucia. Boa noite, Saeto. O ministro Ricardo Barros primeiro se reuniu no Ministério da Saúde com representantes e ministros do Meio Ambiente, cidades, desenvolvimento social, defesa e gestiva. Depois ele veio ao Palácio do Planalto e conversou com o presidente Michel Temer. Segundo o Ministro da Saúde, as reuniões foram uma preparação para as ações de combate ao mosquito neste verão. Segundo Ricardo Barros, as ações serão articuladas com todos os ministérios. A mobilização nacional será no próximo dia 25 de novembro. Serão 500 mil agentes de combate aos focos de reprodução de mosquito. Segundo o ministro, as ações serão articuladas com os estados e municípios. A partir do dia 25, que será uma sexta-feira, em todas as sextas-feiras serão realizadas ações de mobilização e combate ao mosquito. Nós estamos com problemas técnicos. Daqui a pouquinho a gente volta com a Carolina Becker. 19 horas 11 minutos, horário brasileiro de verão. Quem tem entre 14 e 24 anos e está estudando, o programa Jovem Aprendiz pode ser uma oportunidade de emprego e capacitação profissional. A gente vai dar os detalhes sobre esse programa daqui a pouquinho. Não saia daí. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o país passa por um momento de reconstrução na economia, para que a economia volte a crescer. Ele explicou que o governo trabalha com um orçamento realista e precisa cortar gastos para estabelecer a confiança dos empresários e investir. O que se fez muito no passado recente era fazer projeções de receita absolutamente realistas e planejavam gastos e depois, já que essas receitas não se concretizavam, aí cortes unilaterais atingindo todo mundo. Então o que nós temos agora é exatamente, de uma certa maneira, reconstruindo as finanças públicas brasileiras, para que o país possa voltar a crescer, voltar a arrecadar e a partir daí possa continuar de fato a fazer os investimentos necessários. O discurso foi durante homenagem feita ao ministro da Fazenda. Henrique Meirelles recebeu a comenda da Ordem do Mérito Aeronáutico. As ações para fiscalizar o desmatamento na região amazônica ganharam um reforço hoje. O fundo Amazônia vai repassar dinheiro para apoiar as operações do Ibama na região. Mais recursos para combater o desmatamento. Com o contrato de financiamento em mãos, o Ibama tem agora cerca de 56 milhões e 300 mil reais para apoiar a logística de transporte, nas atividades de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O dinheiro vai permitir manter em operação 175 viaturas e 6 helicópteros durante 15 meses. Sueli Araújo, presidente do Ibama, comemora. Essa vinda dos recursos do Fundo Amazônia para apoio operacional de nossas atividades de fiscalização vai significar a garantia de eficácia dessas atividades nesse final de ano e em todo o ano de 2017. O fundo já recebeu 2 bilhões e meio de reais em doações dos governos da Noruega e Alemanha e da Petrobras. Atualmente, 85 projetos são financiados pelo Fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como explica Marirene Ramos, diretora de Infraestrutura e Socioambiental do BNDES. Nós temos um apoio na área de geração de emprego e renda para as populações locais, inclusive a população indígena, e também na fiscalização e no planejamento do território. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, explica que, além das ações de monitoramento e controle, o governo vem trabalhando em medidas para garantir renda sustentável à população que vive na floresta amazônica. A gente está discutindo fórmulas que possam qualificar o bem ambiental e, com isso, dar renda, dar trabalho às populações que dependem e que asseguram a manutenção desses biomas. Segundo o planejamento do Ibama, esse reforço na fiscalização deve resultar em 133 operações, que devem recolher R$ 1,6 bilhão em multas. Reportagem Luana Karen Voltamos mais uma vez com a repórter Carolina Becker, falando sobre a mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Carolina Becker, é com você. Olá, novamente, Glaucia. Então, serão 500 mil agentes de combate aos cocos de reprodução do mosquito. Segundo o ministro Ricardo Barros, as ações serão articuladas com estados e municípios. A partir do dia 25, que será uma sexta-feira, em todas as sextas-feiras serão realizadas ações de mobilização e combate ao mosquito. O Ministério da Educação vai participar. Segundo o ministro Ricardo Barros, nas escolas da rede pública, nessas sextas-feiras, orientadores devem mobilizar alunos e sociedade nas últimas aulas. Todas as sextas-feiras, nós estamos pedindo ao MEC, que oriente as escolas em todo o Brasil, que os professores, na última aula da sexta-feira de cada período, tirem 10 minutos para orientar as crianças e motivar as crianças, os adultos, nas universidades, sobre esta eliminação de focos. Então, que toda semana, todos procurem fazer a eliminação nas suas empresas, na sua casa, no seu local de trabalho, em todos os lugares em que nós pudermos. Como o ciclo de vida do mosquito é uma semana, se nós trabalharmos com determinação, neste verão, toda sexta-feira, eliminando focos, nós devemos ter uma infestação menor. Ainda, segundo o ministro Ricardo Barros, outra reunião interministerial sobre esse tema será realizada aqui no Palácio do Planalto, na próxima terça-feira. Ao vivo, Carolina Becker. A lei que estabelece metas de contratação de meninos e meninas entre 14 e 24 anos. É o programa Jovem Aprendiz do Ministério do Trabalho para dar oportunidade de emprego e capacitação profissional para adolescentes e jovens. E é obrigatório para empresas de médio e grande porte. Por isso, a fiscalização está de olho para saber se os empregadores atendem o que está na lei. Em vários estados, a experiência é bastante positiva. Tem muita empresa contratando até mais do que o previsto. Bianca Figueiredo tem 19 anos e está terminando o ensino médio, mas já desempenha funções importantes no setor de cadastro de uma empresa no Rio de Janeiro. A gente não tem uma experiência no trabalho. E o Jovem Aprendiz, a gente adquire experiência, responsabilidade com horário, conhecimento nesse mundo que é novo para a gente. Agora estou pronta para iniciar a minha carreira. A psicóloga organizacional Maíra Teixeira explica por que é importante incluir este público no mercado de trabalho. É um trabalho mesmo de inclusão, porque o ambiente familiar é muito diferente do ambiente corporativo. Agrega muito mais responsabilidades. E esse jovem, muitas vezes, ele traz novas ideias sobre processos antigos, às vezes, da própria organização. Em 2016, graças à fiscalização feita pelo órgão, a meta de contratação de jovens aprendizes foi superada em 10 estados brasileiros. E de janeiro a setembro, foram mais de 83 mil contratados em todo o país por causa dessas ações. O superintendente regional do trabalho, Elton Iomura, destaca as ações do governo para o bom desempenho do programa. Muitas das vezes é porque eles dizem que não existem cursos de formação específica para aquela atividade empresarial que eles desenvolvem. Então o Ministério do Trabalho procura, através do Sistema S, Senai ou Senac, esses cursos de conteúdo teórico, para que eles depois tenham conteúdo prático nessas empresas. E olha só, a lei determina que o jovem aprendiz recebe uma remuneração de acordo com o salário mínimo por hora. E também tem direito de fazer cursos durante o horário de serviço para garantir a sua formação na profissão. Momento Social 13 milhões e 800 mil famílias recebem o Bolsa Família. Em outubro deste ano, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário lançou o Criança Feliz. Programa que irá acompanhar o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos de idade que fazem parte do programa. Tem gente achando que o Criança Feliz vai transferir dinheiro para as famílias. Este é o caso de Margarete Leonardo, que mora em Itaporanga, São Paulo. Quem responde a dúvida dela é o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Olá, Ministro. Meu nome é Margarete, eu moro em Itaporanga, São Paulo. Eu gostaria de saber se o Criança Feliz vai gerar uma variável, ou seja, mais um benefício no Bolsa Família, ou é apenas um acompanhamento da criança? O Criança Feliz é um programa voltado para orientar, apoiar as famílias nos cuidados que ela deve ter com a criança pequena para estimular essa criança a ser mais inteligente, a ser uma criança com mais desenvolvimento das suas habilidades, competências. Tudo isso acontece e é possível nos primeiros mil dias de vida. Então isso significa que a criança vai ter um apoio de um visitador, uma pessoa que vai na casa orientar. Esse é o trabalho do Criança Feliz, não é repassar mais recursos para a família. E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente. O nosso e-mail é voz.com.br e o twitter.com.br a voz do Brasil. Tem também o nosso Facebook, é facebook.com.br bolsa família. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe. 13 mil pessoas que recebem o Bolsa Família estão sendo convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. É que essas famílias tiveram os benefícios bloqueados no mês de outubro, porque foram identificadas como doadores em campanhas nas eleições municipais deste ano. 13 mil beneficiários do Bolsa Família foram identificados em um cruzamento de dados feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base nas informações do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, como explica o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Apurou uma quantidade enorme de doações, de pessoas que já eram políticos eleitos, tinham uma renda muito maior do que estavam declaradas, e também da questão das doações eleitorais, que é um escândalo. A Coordenadora-Geral de Administração de Benefícios do Ministério, Caroline Paranaíba, esclarece que os bloqueios foram feitos para que as pessoas compareçam ao setor responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único nos municípios, e esclareçam as informações. Ela explica como o beneficiário deve proceder para regularizar a situação. Levar a documentação de doação da família e atualizar o cadastro. Se ela tiver a declaração de doação, ela apresenta essa declaração para confirmar que de fato fez a doação. No caso contrário, ela sinaliza então nesse setor que ela não fez a doação. As famílias identificadas no batimento foram notificadas por meio de mensagem no extrato de pagamento e terão seis meses para fazer a atualização cadastral. Se não for apresentada nenhuma justificativa nesse prazo, o benefício será cancelado. Reportagem Carolina Graziadei. Com um novo prazo para a renovação de contratos do FIES neste segundo semestre, mais estudantes conseguiram realizar o aditamento. Até agora, mais de um milhão de renovações foram realizadas. As inscrições, abertas em 19 de outubro, vão até 15 de dezembro. A expectativa é de um milhão e meio de contratos sejam aditados. Um investimento de oito bilhões e seiscentos milhões de reais. O Ministério da Agricultura declarou emergência fitossanitária para combater praga em regiões do Rio Grande do Sul. O estado de emergência abrange as regiões metropolitana de Porto Alegre, Sudeste e Rio Grandense, Centro Oriental Rio Grandense e Nordeste Rio Grandense. No estado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de um ano. A praga denominada Cascudo Serrador da Acácia Negra, leva à perda de plantas e árvores. Minimizar os efeitos da seca. Assim, o Ministério da Integração Nacional assinou a ordem para início das obras da adutora emergencial de Caicó. O investimento do governo é de 42 milhões de reais e vai atender mais de 87 mil pessoas no município que fica no Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério, as obras devem estar concluídas em quatro meses. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. Brasil. Ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre possibilidade de réu assumir a presidência da República. Plano de saúde não pode limitar bolsas de sangue utilizadas em procedimentos médicos. Zelador que morava em escola pública tem vínculo de emprego com o Estado do Paraná. Agora em Brasília, sete horas e vinte e cinco minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou julgamento de ação que discute se um réu pode exercer cargo da linha sucessória da presidência da República. O partido Rede Sustentabilidade alega que quem ocupa esses cargos e responde a processo criminal deve ser afastado provisoriamente das funções. Ricardo Viula. Quando o presidente do país está ausente, pode assumir o cargo o vice-presidente da República e os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal nesta ordem. Para o ministro Marco Aurélio, relator do caso, se um deles responde a ação penal no STF, não pode continuar no cargo. Decorre do sistema constitucional ser indevido quem se mostre réu em processo crime ocupar o relevante cargo de presidente da República. Durante o julgamento, os ministros destacaram as elevadas responsabilidades de quem assume o comando da presidência do país. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que solicitou mais tempo para analisar a ação. Até agora, seis ministros votaram para impedir que réus ocupem cargos na linha sucessória da presidência da República. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não pode limitar o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos. No caso, o paciente precisava de 25 bolsas de sangue para cirurgia, mas o plano teria financiado apenas quatro. Fátima Ochoa. O Ministério Público pedia a ilegalidade da cláusula contratual do plano da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, que limitava o número de bolsas de sangue ao paciente. Em primeiro grau, o juiz anulou a cláusula e determinou indenização de 50 mil reais. No STJ, a associação alegou que é filantrópica e que as decisões sobre planos de saúde oferecidos são tomadas em assembleias e, por isso, a lei que regula o setor não poderia ser aplicada ao caso. Mas o relator-ministro Luiz Felipe Salomão explicou que as associações, ao administrarem os planos de assistência médica hospitalar privada, também estão submetidas à lei de planos de saúde. Zelador, que morava em escola pública, tem vínculo de emprego reconhecido com o Estado do Paraná. A decisão é da oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. A relatora do caso na oitava turma, a ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que a permissão do uso da escola para moradia não impedia o reconhecimento do vínculo empregatício, mesmo que as atividades realizadas estivessem previstas no documento firmado com o Estado. Apesar de reconhecer o vínculo, a ministra determinou somente o pagamento dos salários e depósitos de FGTS, conforme a súmula 363 do TST. A decisão foi unânime. Justiça de Mato Grosso do Sul nega pedido de homem que queria diminuir valor da pensão alimentícia. O valor foi fixado em 50% do piso salarial dele, Fred Guimarães. O homem diz que tem outra família e está sem condições de arcar com a pensão alimentícia de 50% do salário. Mas o juiz do caso entendeu que a filha de 8 anos precisa do valor para se vestir, estudar, ter acesso à saúde e lazer. Para o magistrado, ficou comprovado que o pai tem condições de arcar com as despesas. Em São Paulo, o homem é condenado por injúria religiosa contra vizinho. De acordo com a denúncia, ele foi ofendido pelo fato de ser judeu. Johnny Luna. Câmeras de segurança do elevador mostraram a discussão entre os vizinhos. A vítima foi ofendida e agredida fisicamente porque é da religião judaica. A juíza do caso considerou as provas e condenou o agressor pelo crime de injúria. Ele deve prestar serviços à comunidade e pagar prestação pecuniária. Uma mulher deve ser indenizada em 5 mil reais após ter queda de cabelo com uso de creme alisante. O fato ocorreu às vésperas do casamento dela. A justiça de Santa Catarina considerou os laudos médicos, as graves lesões no couro cabeludo e as despesas com tratamento para recuperação do cabelo. Por isso, a fabricante do cosmético foi condenada. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. Uma boa noite. A você. Uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal. Está no ar. O Jornal do Senado. Relator da MP que reforma o ensino médio, defende manifestações de estudantes, mas condena a ocupação de escolas. Pedro Chaves também garante que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original. Vanessa Graziottin diz que governo quer conter gastos públicos, enquanto juros e serviços da dívida não terão limites. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Às vésperas das provas, ainda há dúvidas se o Exame Nacional do Ensino Médio será ou não realizado neste final de semana. O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, relator da medida provisória que reforma o ensino médio, considera importante a manifestação dos estudantes, mas é contrário à ocupação das escolas. Os estudantes que farão a prova em escolas ocupadas tiveram um exame adiado para dezembro e uma ação do Ministério Público pede o cancelamento do Enem em todo o país. As informações com a repórter Yara Farias Borges. Segundo a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, já são 1.200 escolas e 139 universidades ocupadas em todo o país, em repúdio à proposta de emenda à Constituição 55, que limita a um teto os investimentos públicos por 20 anos, o que inclui a educação, e a medida provisória 746, que reforma o ensino médio. O INEP cancelou a realização do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, em todas as escolas ocupadas, e mais de 190 mil estudantes farão a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Nas demais escolas, o exame está mantido para este fim de semana, dias 5 e 6 de novembro. No entanto, o Ministério Público do Ceará pediu na terça-feira, dia 1 de novembro, o cancelamento do exame em todo o país, por considerar que a realização das provas em datas diferentes fere a isonomia do exame. Mas o INEP e o Ministério da Educação pretendem derrubar essa ação e manter a prova, exceto nas escolas ocupadas. Já a União Nacional dos Estudantes, a Associação Nacional de Pós-Graduandos e a UBS querem que o exame seja realizado normalmente em todas as escolas. A presidente da UBS, Camila Lanes, disse que é possível dialogar com os estudantes que ocupam as escolas e realizar o Enem normalmente, como aconteceu no segundo turno das eleições. Em mais de quatro estados, felizmente, os estudantes conseguiram, na forma do diálogo e do bom senso, realizar a coexistência do processo eleitoral nas escolas ocupadas. O senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, que é relator da MP da Reforma do Ensino Médio, considera importante a manifestação dos estudantes, mas é contrário à ocupação das escolas. Eu acho que o Enem não pode ser prejudicado. São 8 milhões e 600 mil alunos. O movimento se faz nas ruas, não é ocupando prédios que serão utilizados pelos próprios colegas, né, para fazer uma prova tão importante quanto o Enem. Pedro Chaves ainda garantiu que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original da medida provisória, que reforma o ensino médio. Em audiência pública na comissão que analisa a MP, especialistas reconheceram a necessidade de mudanças, mas divergiram sobre a proposta do governo. A reportagem é de Marcela Diniz. O representante do Fórum Nacional de Educação, Antônio Lacerda Souto, apresentou aos senadores e deputados que analisam a MP da Reforma do Ensino Médio 22 itens da proposta que precisariam ser melhor debatidos, como a retirada de disciplinas do currículo obrigatório. O representante do Ministério da Educação, Rocieli Soares, disse que o atual ensino médio falha naquilo que aparentemente se tornou o seu único objetivo, que é a entrada do estudante na universidade. Dos 3,5 milhões de alunos que entram nessa fase escolar, 1,6 milhão desistem antes do último ano. Rocieli defendeu a valorização do ensino técnico e a proposta do governo de grade flexível. Um ponto em comum entre os debatedores foi a concordância de que o ensino médio precisa mudar. Ivan Cláudio Siqueira, do Conselho Nacional de Educação, defendeu o maior uso de tecnologias digitais e o consultor do Senado e professor João Antônio Cabral, a valorização do ensino das artes. Cabral ainda criticou a opção da MP de privilegiar o inglês em detrimento de outros idiomas. O relator senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, rebateu as críticas de que o formato de medida provisória prejudica o debate. Chaves argumentou que a comissão aprovou audiências públicas com 54 representantes da área de educação e afirmou estar aberto ao diálogo e às mudanças. Nós inicialmente pensávamos em ouvir apenas 20 pessoas, 25, chegamos a 53, 54 pessoas. Podemos mudar totalmente a medida provisória nos pontos que na verdade não vai ao encontro da sociedade brasileira. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, chamou de atrocidade a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Conforme a senadora, o governo quer impor limites aos gastos públicos de todos os ministérios. Com isso, quem precisa de saúde pública ou de escola pública, segundo ela, será prejudicado. Já os juros e serviços da dívida pública não terão limites, o que para Vanessa Graziottin significa que o mercado financeiro e os grandes investidores continuarão a ganhar. A senadora também criticou o fato de o governo estar impedindo uma ampla discussão sobre a proposta, reduzindo ao máximo as audiências públicas. Sem ter nenhum voto, este governo enviou uma PEC, que é a essência do projeto neoliberal, que transforma o nosso Estado em Estado mínimo. Aquele Estado que não está nem aí para os problemas de desigualdade regional. Aquele Estado que não está nem aí para o problema da juventude. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal a destinação de pelo menos 7 bilhões de reais para socorrer os estados nordestinos, que enfrentam sérios problemas financeiros, agravados pela estiagem que há anos atinge a região. Ela reclamou que o governo Temer se mantém insensível frente à situação do Nordeste, e que, inclusive, o projeto de renegociação das dívidas estaduais proposto pelo Executivo, beneficia apenas os estados ricos. Para os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, nada, absolutamente nada. Por isso que nós temos insistido que é necessário uma compensação, através de que? O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, anunciou que, em breve, o governo deve editar uma medida provisória para aprimorar instrumentos legais de regularização fundiária e titulação de terras. Segundo ele, a norma deixará de lado a ideologia que permeou o setor nos últimos anos para priorizar as questões técnicas, com a participação das prefeituras no processo, e, com isso, dar segurança jurídica para quem produz e acesso à terra para quem quer plantar. Na opinião do senador, o INCRA, durante os governos petistas, foi usado para beneficiar os que estavam vinculados aos movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Com a titulação, abre-se a possibilidade de se tornarem verdadeiramente agricultores familiares, com melhores condições de obtenção de crédito, de compra de maquinário e de assistência técnica. Um agricultor familiar entra numa relação de mercado, tem melhores condições de trabalho e de educação para os seus filhos, vislumbrando um futuro melhor. O senador Lazer Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de projeto de autoria dele, que acaba com o sigilo das operações financiadas pelo BNDES. Na opinião dele, é preciso que a sociedade saiba quem são os beneficiários de empréstimo do BNDES, com dinheiro dos brasileiros a juros subsidiados. Lazer Martins citou dados de relatório do Tribunal de Contas da União que apontam que 99% desse dinheiro tinha como destino projetos no exterior executados por empreiteiras, como a Odebrecht, André Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão e Camargo Correia. O senador acredita que a transparência em operações do BNDES poderá inibir a destinação de dinheiro público a projetos temerários e desnecessários. O dinheiro é de todos os brasileiros. É preciso que eles saibam para onde está indo e para quem. Creio que estaremos dando um passo fundamental para a melhor gestão dos recursos públicos brasileiros, hoje tão escasso. Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-612211. A ligação é gratuita. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbelo. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal da Câmara dos Deputados. Comissão começa a ouvir especialistas sobre reforma do ensino médio. Deputados comentam decisão do STF de proibir a desaposentadoria. Parceria entre salões de beleza e profissionais repercute na Câmara. Boa noite. A lei que regulamenta os contratos de parceria entre donos de salão de beleza e trabalhadores que atuam nesses estabelecimentos foi publicada no Diário Oficial da União. A norma que entra em vigor a partir de 26 de janeiro de 2017 é polêmica, porque os profissionais temem perder direitos trabalhistas. Mas quem defende o texto acredita na modernização das relações de trabalho. Ouça a reportagem. Foi sancionado pelo presidente Michel Temer projeto que transforma em lei a parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, que agora não precisam ser empregados pela empresa para atender os clientes. A lei cria contratos formais de parceria entre os salões e as seguintes categorias, cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. O projeto original foi apresentado pelo deputado Ricardo Isar, do PP de São Paulo, e causou polêmica com sindicatos que consideraram a proposta uma maneira de burlar a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ao permitir que os salões contratem profissionais de beleza como pessoas jurídicas, sem garantias trabalhistas. Ricardo Isar rebate as críticas. Segundo ele, a lei vai resolver uma situação que já existe e colocar na formalidade mais de 500 mil pessoas que prestam serviços hoje sem nenhuma garantia. Acho que vai ser um grande ganho para a categoria da beleza como um todo. Os salões de beleza vão ser menos tributados porque só vai ser tributado sobre a parte que lhe cabe e não sobre a parte que vai para o profissional. Então acho que ganha todo mundo. Ganha o salão de beleza, ganha o profissional da beleza e ganha a economia brasileira como um todo. A lei cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro. O salão será responsável por centralizar os pagamentos e recebimentos dos serviços prestados pelos profissionais. O salão também ficará responsável pelo recolhimento dos tributos, tanto a sua parte como a dos profissionais parceiros, o que inclui as contribuições sociais e previdenciárias. Já os profissionais parceiros serão enquadrados como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais. E eles não poderão atuar na administração do salão, que ficará com parte do pagamento pelos serviços, a título de aluguel de imóveis e utensílios, assim como pelas funções administrativas. Esse percentual terá que ser definido no contrato de parceria. Para a deputada Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, a parceria é uma maneira de retirar direitos trabalhistas dos profissionais da beleza. Este projeto precariza as relações de trabalho sobre o discurso de que se dar a oportunidade de que os profissionais da beleza se transformem em microempreendedores se rasga os direitos, a CLT, se rasga o direito ao 13º, as férias. A relatora da proposta na Câmara foi a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, que defende a parceria como o primeiro passo para a mudança nas relações de trabalho no país. Você pode fazer uma escolha, você pode ter uma parceria CNPJ com o CNPJ, onde você fixa o que você quer neste contrato, a sua carga horária, a sua comissão, o valor que você ganha. Você também pode ter celetista. Todos os países mais importantes de desenvolvimento do mundo, eles têm regras flexíveis. Nós precisamos começar o primeiro passo, e o primeiro passo é esse, de rediscutir essas relações do trabalho. É justamente isso que temem os trabalhadores, como aponta Moacir Roberto Lutesc, diretor da nova central sindical. Os maiores prejudicados do processo são os trabalhadores, por causa que eles deixam de ter as suas garantias sociais, seus planos de saúde, o 13º, o FESC, e passam a ser pessoas jurídicas. Sendo pessoas jurídicas, eles não têm direito a nada disso. E isso é muito perigoso, porque a parte hoje é com os trabalhadores na beleza. Amanhã nós vamos ter o mecânico parceiro, nós vamos ter o metalúrgico parceiro, o comerciário parceiro, o garçom parceiro, enfim, acabaram com a CLT. Para valer, o contrato de parceria precisa ser homologado pelo sindicato da categoria profissional ou pelo Ministério do Trabalho, mas ficará configurado o vínculo empregatício quando não existir o contrato ou quando o profissional parceiro desempenhar outras funções no salão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia Contrário à proposta que desobriga a Petrobras de participar de todos os consórcios de exploração do pré-sal, Leônidas Cristino, do PDT Cearense, argumenta que a petrolífera ainda é a maior empresa brasileira e não pode desperdiçar a oportunidade de ocupar o lugar de destaque que lhe cabe no contexto mundial. A matéria, aprovada pela Câmara, está em análise no Senado Federal. Já Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirma que a Petrobras é hoje uma das empresas mais endividadas do mundo e o passivo pode chegar a 500 bilhões de reais. Na opinião do deputado, se a Petrobras tivesse sido privatizada, como a Embraer, a Vale e a Eletrobras, o povo brasileiro não teria que pagar a conta. Desenvolvimento Regional Dados apresentados pela Junta Comercial de Santa Catarina mostram que, de janeiro a maio deste ano, foram criadas 10.747 empresas, um crescimento de 4,35% em relação ao mesmo período de 2015. Edil Beers, do PMDB, comemorou o desempenho positivo do Estado no ramo de empreendedorismo. O grande número de queimadas em Teresina preocupa Heráclito fortes do PSB. O deputado sugere que a bancada do Piauí elabore um plano de auxílio para o Corpo de Bombeiros, que, segundo ele, não tem estrutura para combater a quantidade de incêndios na capital. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo inaugurou mais uma filial em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sóstrenes Cavalcante, do Democratas, ressalta que a igreja inspira dignidade a todos aqueles que se aproximam dela. Agricultura Representantes do INCRA formalizaram acordo com parlamentares de Mato Grosso para a compra de 27 mil hectares de terras para viabilizar o assentamento rural Nova Bandeirantes. Ezequiel Fonseca do PP participou da reunião e disse que a compra da propriedade vai beneficiar cerca de 1.500 famílias. A Festa do Peão de Boiadeiro de Novo Horizonte em São Paulo arrecadou 500 mil reais em doações para ajudar entidades sociais da cidade. Vinícius Carvalho do PRB parabenizou a organização do evento pela iniciativa e a sociedade pela contribuição para promover ações de assistência social. A cidade de Lages sediou mais uma edição da maior feira agropecuária de Santa Catarina. Carmen Zanotto do PPS informou que o evento contou com a exposição de 55 empresas de diversos segmentos fomentando a indústria à construção civil, o comércio e serviços da região. Direitos Humanos Durante o período em que ficou à frente da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosinha da ADFAL do PT do B de Alagoas percebeu que a principal dificuldade para beneficiar esse segmento da população é conseguir viabilizar recursos para o setor. Educação Comissão Mista recebe argumentos pró e contra a reforma do ensino médio e a ocupação de escolas por estudantes também repercute no Congresso. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara. A primeira audiência pública da comissão reuniu representantes do Executivo, dos dirigentes municipais de educação e da sociedade civil no debate em torno da medida provisória que reforma o ensino médio com foco no aumento gradual da carga horária, na flexibilização curricular e no estímulo à escola em tempo integral. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação Rocieli Soares da Silva justificou a medida com o argumento de estagnação do atual modelo de ensino médio marcado por elevada evasão escolar e baixo desempenho dos alunos em disciplinas básicas como português e matemática entre outros problemas. O atual sistema tem fracassado segundo todos os indicadores que nós analisamos. Tem produzido mais desigualdade e tem estimulado a evasão das escolas. Quando a gente olha para esse quadro todo, a gente pensa na emergência, na urgência de mudanças. Contra a discussão de tema tão complexo por meio de medida provisória, o representante do Fórum Nacional de Educação, Antônio Lacerda, apresentou uma lista de pontos negativos da reforma que, segundo ele, deixou de tocar em questões basilares como a melhoria da infraestrutura escolar e a valorização dos professores. Nossa posição é pela retirada da medida provisória e que a discussão seja encaminhada em outros termos e instrumentos, inclusive no Congresso Nacional, também pressionado e desrespeitado pelo assodamento do governo, que não se propôs garantir nem tempo, nem espaço, nem participação da sociedade civil para o debate qualificado e responsável. Também repercutiu entre deputados e senadores a ocupação de estudantes em escolas públicas de todo o país contra a MP da Reforma do Ensino Médio e a PEC que limita os gastos de União, Estados e Municípios. Ao citar a decisão da Justiça do Distrito Federal que ordenou a PM a cortar água e luz dos estudantes e a atrapalhar o sono deles, a senadora Fátima Bezerra do PT do Rio Grande do Norte reclamou que estudantes estão sendo tratados como bandidos. Já o deputado Tiago Peixoto do PSD de Goiás avalia que parte dos protestos também se deve à desinformação quanto ao conteúdo da medida provisória. Essas mobilizações são legítimas, mas porém eu faço algumas perguntas. Tem alguém que é contra a escola em tempo integral? Quase dobrar a quantidade de horas-aulas que nós temos hoje? Tem alguém que é contra o jovem ter um protagonismo de forte no nosso ensino médio? Então eu não consigo entender as motivações contra a reforma do ensino médio. O relator da comissão, o senador Pedro Chaves do PSC do Mato Grosso do Sul lembrou que entidades estudantis como a UNE e a UBS estão na lista dos cinquenta e sete convidados para debater o tema no colegiado. Pedro Chaves reiterou a previsão de aprovação da medida provisória na comissão mista até o fim deste mês. Devido ao recesso parlamentar e a feriados, o relator acredita que o texto estará definitivamente aprovado no Congresso até fevereiro ou março do próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Relações Exteriores O BRICS bloco formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul foi criado para ampliar a influência geopolítica desses países emergentes. Atila Linhas do PSD do Amazonas acredita que o trabalho em conjunto pode ajudar a impulsionar a economia de todos e atrair mais investimentos às nações. Jerusalém é uma cidade santa para os judeus e para os cristãos de todas as denominações. Por isso, Fábio Souza do PSDB de Goiás criticou o apoio do Itamaraty à decisão da Unesco de que o Monte do Templo onde se localiza o Muro das Lamentações em Jerusalém é sagrado apenas para os muçulmanos. Roberto de Lucena do PV de São Paulo também criticou a resolução da Unesco que nega a ligação do povo judeu com o Monte do Templo em Jerusalém considerado um dos locais mais santos pela religião judaica. Para o deputado a resolução ofende a tradição e desmerece o povo judeu. Segurança Pública Depois de empenhar cerca de 12 milhões de reais em emendas ao orçamento da União destinadas à segurança pública e à saúde do Distrito Federal Alberto Fraga do Democratas criticou o governo local por ainda não ter elaborado nenhum projeto direcionado às emendas parlamentares. Recentemente dez presos morreram durante um confronto entre facções criminosas na penitenciária agrícola de Monte Cristo em Roraima. Édio Lopes do PR salienta que os constantes conflitos nos presídios do Brasil demonstram a falência do sistema penitenciário nacional. Está em análise na Câmara a proposta que unifica as forças policiais do Brasil. Ao defender o projeto delegado Edson Moreira do PR Mineiro acredita que a unificação facilita o repasse de informações entre as polícias militares e civil agiliza o processo investigativo e aperfeiçoa a segurança pública. Em 16 de novembro é comemorado o dia do policial federal. Vitor Valim do PMDB exalta a importância da categoria no combate à corrupção. O congressista ainda destacou a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Ceará. Saúde! Membro da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância Soraya Santos do PMDB Fluminense elogiou o programa Criança Feliz lançado pelo governo federal. Ela explicou que a primeira infância é fundamental para o desenvolvimento da criança porque vai ditar o comportamento e a capacidade de aprendizado da pessoa adulta. Bruna Furlan do PSDB de São Paulo também ressaltou a criação do programa Criança Feliz. A parlamentar observa que se for possível mudar o começo da vida de cada brasileiro será possível mudar toda a história de vida para melhor. O programa Criança Feliz ainda foi destacado por Giovanna de Sá do PSDB de Santa Catarina. A parlamentar informa que o programa vai instituir políticas integradas de educação, saúde e assistência social atendendo a crianças beneficiadas pelo Bolsa Família. Laura Carneiro do PMDB do Rio de Janeiro cobrou investimentos na saúde da mulher. A deputada alega que não adianta apenas acender as luzes do outubro rosa, mas é preciso que o programa de prevenção e tratamento do câncer de mama tenha recursos previstos no orçamento da União. De acordo com informações de Hildo Ross do PMDB, o governo do Maranhão paralisou a construção de 40 hospitais no interior do Estado. Ao destacar que os recursos foram disponibilizados pelo BNDES, o deputado cobrou a realização de uma auditoria das contas públicas para saber o que foi feito do dinheiro. Previdência A reforma da Previdência pode alterar benefícios e direitos dos trabalhadores. No entanto, Jair Bolsonaro do PSC do Rio de Janeiro sugere um regime diferenciado para os militares das Forças Armadas. O deputado argumenta que esses profissionais já são injustiçados pela baixa remuneração e não podem ser penalizados ainda mais. Na reforma da Previdência, capitão Augusto do PR de São Paulo sugeriu que os policiais e bombeiros militares tenham um regime diferenciado de benefícios. O deputado lembra que a categoria não possui vários direitos trabalhistas e que é injusto impor aos mesmos deveres a quem não tem os mesmos direitos. O Supremo Tribunal Federal proibiu a desaposentadoria, mas a decisão não tem apoio unânime entre os deputados. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Deputados comentam decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a desaposentadoria quando o aposentado volta a trabalhar e contribuir para o INSS para ter direito ao novo cálculo da aposentadoria e remuneração melhor. A desaposentadoria já representa mais de 182 mil processos em todo o país. O deputado Sostenes Cavalcante do Democratas do Rio de Janeiro relatou propostas sobre o tema na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Ele apresentou o parecer favorável à desaposentadoria afirmando que a continuidade no mercado de trabalho representa melhores benefícios para os trabalhadores. em relação à decisão do STF Sostenes Cavalcante espera que seja temporária. O STF pensou no bem-estar dos milhões e milhões de beneficiários do nosso sistema presidenciário. Entendo que é uma decisão esperamos que momentânea para superarmos esse momento de crise que o Brasil atravessa e oportunamente quando houver equilíbrio das contas da presidência social quem sabe em algum momento a gente poder rever e dar de volta esse benefício aos milhares de aposentados que preiteiam isso perante a justiça. Já o deputado Darcísio Peronde do PMDB Gaúcho considera a desaposentação inviável para o regime previdenciário brasileiro porque representa um custo muito alto para os cofres públicos estimado em 7 bilhões de reais. O sistema de aposentadoria é de contribuição. você paga para pagar para os aposentados futuros. O cidadão que está aposentado hoje ele está sendo pago por você que está trabalhando e por mim que eu estou trabalhando. O dinheiro dele não fica guardado. Não fica guardado. É diferente de fundo de pensão. São 18 propostas na Câmara que tratam sobre a desaposentação tramitando em conjunto que ainda devem ser analisadas pelas comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Política. O presidente Michel Temer ofereceu um jantar no Palácio do Planalto para articular a aprovação da proposta que limita os gastos da União. Silvio Costa do PT do B de Pernambuco questionou a quem cabe pagar a conta de um jantar para 400 parlamentares. Ronaldo Benedetti do PMDB de Santa Catarina rebateu as críticas sobre o jantar oferecido por Temer dizendo que respeitar os deputados é um ato de dignidade do presidente da República que cumpre a Constituição Federal valorizando os parlamentares. Na Bahia foram registrados problemas entre candidatos eleitos e a Justiça. Cláudio Cajado do Democratas espera que a Justiça Eleitoral da Bahia possa recompor a legitimidade dos candidatos que ganharam as eleições municipais. Nilton Tato do PT paulista registrou o lançamento da biografia Dom Paulo Evaristo Arnes um homem amado e perseguido. O deputado ressalta que o arcebispo emérito de São Paulo esteve presente em momentos emblemáticos da luta da sociedade brasileira por direitos e pela democracia. Dom Paulo Evaristo Arnes comemorou em 2016 95 anos de vida e 50 de ordenação episcopal. Nilton Tato lembrou que na época da ditadura militar num contexto político de opressão e de exclusão social o religioso inspirava muitas pessoas a lutar por justiça e a manter a esperança. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. Boa noite pra você e até amanhã. Voz do Brasil de segunda a sexta às 19 horas Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no ar o Jornal do Senado Relator da MP que reforma o ensino médio defende manifestações de estudantes mas condena a ocupação de escolas. Pedro Chaves também garante que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original. Vanessa Graziottin diz que governo quer conter gastos públicos enquanto juros e serviços da dívida não terão limites. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Boa noite. Boa noite. As vésperas das provas ainda há dúvidas se o Exame Nacional do Ensino Médio será ou não realizado neste final de semana. O senador Pedro Chaves do PSC de Mato Grosso do Sul relator da medida provisória que reforma o ensino médio considera importante a manifestação dos estudantes mas é contrário à ocupação das escolas. Os estudantes que farão a prova em escolas ocupadas tiveram um exame adiado para dezembro e uma ação do Ministério Público pede o cancelamento do Enem em todo o país. As informações com a repórter Yara Farias Borges. Segundo a União Brasileira de Estudantes Secundaristas a UBS já são 1.200 escolas e 139 universidades ocupadas em todo o país em repúdio à proposta de emenda à Constituição 55 que limita a um teto os investimentos públicos por 20 anos o que inclui a educação e a medida provisória 746 que reforma o ensino médio. O INEP cancelou a realização do Exame Nacional de Ensino Médio ou Enem em todas as escolas ocupadas e mais de 190 mil estudantes farão a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Nas demais escolas o exame está mantido para este fim de semana dias 5 e 6 de novembro. no entanto o Ministério Público do Ceará pediu na terça-feira dia 1º de novembro o cancelamento do exame em todo o país por considerar que a realização das provas em datas diferentes fere a isonomia do exame. Mas o INEP e o Ministério da Educação pretendem derrubar essa ação e manter a prova exceto nas escolas ocupadas. já a União Nacional dos Estudantes a Associação Nacional de Pós-Graduandos e a UBS querem que o exame seja realizado normalmente em todas as escolas. A presidente da UBS Camila Lanes disse que é possível dialogar com os estudantes que ocupam as escolas e realizar o Enem normalmente como aconteceu no segundo turno das eleições. Em mais de quatro estados felizmente os estudantes conseguiram na forma do diálogo e do bom senso realizar a coexistência do processo eleitoral nas escolas ocupadas. O senador Pedro Chaves do PSC do Mato Grosso do Sul que é relator da MP da Reforma do Ensino Médio considera importante a manifestação dos estudantes mas é contrário à ocupação das escolas. Eu acho que o Enem não pode ser prejudicado. São 8 milhões e 600 mil alunos. O movimento se faz nas ruas não é ocupando prédios que serão utilizados pelos próprios colegas para fazer uma prova tão importante quanto o Enem. Pedro Chaves ainda garantiu que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original da medida provisória que reforma o ensino médio. Em audiência pública na comissão que analisa a MP especialistas reconheceram a necessidade de mudanças mas divergiram sobre a proposta do governo. A reportagem é de Marcela Diniz. O representante do Fórum Nacional de Educação Antônio Lacerda Souto apresentou aos senadores e deputados que analisam a MP da Reforma do Ensino Médio 22 itens da proposta que precisariam ser melhor debatidos como a retirada de disciplinas de disciplinas do currículo obrigatório. O representante do Ministério da Educação Rossiele Soares disse que o atual ensino médio falha naquilo que aparentemente se tornou seu único objetivo que é a entrada do estudante na universidade. Dos 3,5 milhões de alunos que entram nessa fase escolar 1,6 milhão desistem antes do último ano. Rossiele defendeu a valorização do ensino técnico e a proposta do governo de grade flexível. Um ponto em comum entre os debatedores foi a concordância de que o ensino médio precisa mudar. Ivan Cláudio Siqueira do Conselho Nacional de Educação defendeu o maior uso de tecnologias digitais e o consultor do Senado e professor João Antônio Cabral a valorização do ensino das artes. Cabral ainda criticou a opção da MP de privilegiar o inglês em detrimento de outros idiomas. O relator senador Pedro Chaves do PSC de Mato Grosso do Sul rebateu as críticas de que o formato de medida provisória prejudica o debate. Chaves argumentou que a comissão aprovou audiências públicas com 54 representantes da área de educação e afirmou estar aberto ao diálogo e às mudanças. Nós inicialmente pensávamos em ouvir apenas 20 pessoas 25 chegamos a 53 54 pessoas podemos mudar totalmente a medida provisória nos pontos que na verdade não vai ao encontro da sociedade brasileira. A senadora Vanessa Graziottin do PCdoB do Amazonas chamou de atrocidade a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Conforme a senadora o governo quer impor limites aos gastos públicos de todos os ministérios. Com isso quem precisa de saúde pública ou de escola pública segundo ela será prejudicado. Já os juros e serviços da dívida pública não terão limites o que para Vanessa Graziottin significa que o mercado financeiro e os grandes investidores continuarão a ganhar. A senadora também criticou o fato de o governo estar impedindo uma ampla discussão sobre a proposta reduzindo ao máximo as audiências públicas. Sem ter nenhum voto este governo enviou uma PEC que é a essência do projeto neoliberal que transforma o nosso estado em estado mínimo aquele estado que não está nem aí para os problemas de desigualdade regional aquele estado que não está nem aí para o problema da juventude. A senadora Fátima Bezerra do PT do Rio Grande do Norte cobrou do governo federal a destinação de pelo menos 7 bilhões de reais para socorrer os estados nordestinos que enfrentam sérios problemas financeiros agravados pela estiagem que há anos atinge a região. Ela reclamou que o governo Temer se mantém insensível frente à situação do Nordeste e que inclusive o projeto de renegociação das dívidas estaduais proposto pelo Executivo beneficia apenas os estados ricos. Para os estados do Nordeste do Norte e do Centro-Oeste nada absolutamente nada por isso que nós temos insistido que é necessário uma compensação através de que principalmente dessa ajuda emergencial no valor de 7 bilhões como os governadores têm pedido e têm reivindicado. O senador José Medeiros do PSD de Mato Grosso anunciou que em breve o governo deve editar uma medida provisória para aprimorar instrumentos legais de regularização fundiária e titulação de terras. Segundo ele a norma deixará de lado a ideologia que permeou o setor nos últimos anos para priorizar as questões técnicas com a participação das prefeituras no processo e com isso dar segurança jurídica para quem produz e acesso à terra para quem quer plantar. Na opinião do senador o INCRA durante os governos petistas foi usado para beneficiar os que estavam vinculados aos movimentos sociais como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Com a titulação abre-se a possibilidade de se tornar verdadeiramente agricultores familiares com melhores condições de obtenção de crédito de compra de maquinário e de assistência técnica. Um agricultor familiar entra numa relação de mercado tem melhores condições de trabalho e de educação para os seus filhos vislumbrando um futuro melhor. O senador Lazier Martins do PDT do Rio Grande do Sul defendeu a aprovação de projeto de autoria dele que acaba com o sigilo das operações financiadas pelo BNDES. Na opinião dele é preciso que a sociedade saiba quem são os beneficiários de empréstimo do BNDES com dinheiro dos brasileiros a juros subsidiados. Lazier Martins citou dados de relatório do Tribunal de Contas da União que apontam que 99% desse dinheiro tinha como destino projetos no exterior executados por empreiteiras como a Odebrecht André Gutierrez OAS Queiroz Galvão e Camargo Correia. O senador acredita que a transparência em operações do BNDES poderá inibir a destinação de dinheiro público a projetos temerários e desnecessários. O dinheiro é de todos os brasileiros é preciso que eles saibam para onde está indo e para quem. Creio que estaremos dando um passo fundamental para a melhor gestão dos recursos públicos brasileiros hoje tão escasso. Exerça a sua cidadania ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão crítica ou opinião. Ligue 0800 612211 A ligação é gratuita. Jornal do Senado Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros Áudio Walter Dalbelo O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite.